Na parte 7 exploramos as principais radiações dos acantópodes, o clado aquático irmão dos sarcópodes. Em vários pontos ao longo dos últimos 100 milhões de anos, os acantópodes lançaram muitas invasões independentes de habitats de água doce, incluindo uma radiação inicial de adroraquídeos que se espalha pelos pântanos costeiros e cursos de água da floresta tropical. Na água turva de tais habitats, a visibilidade é muitas vezes limitada, de modo que muitos animais aquáticos complementam sua visão com algum outro sentido. Um clado pode contar com a mecanorecepção, evoluindo seus braços anteriores de alimentação em um par de estruturas semelhantes a antenas para ajudá-los a sentir seu caminho ao longo dos leitos dos rios, repletos de detritos. Por conta dessas estruturas, chamaremos esse clado de dipocerídeos. Mas a mecanorecepção tem um alcance muito limitado, então alguns grupos podem desenvolver outros meios de detecção em distâncias maiores. Uma opção bastante comum é a eletrorrecepção, ou eletrolocalização, a capacidade de detectar sinais elétricos, como os gerados pelo sistema nervoso de outros animais. A eletrorrecepção é uma característica ancestral em peixes, entre vários clados dos quais foi secundariamente perdida e reevoluída muitas vezes. Mas também ocorre em alguns golfinhos, e até em monotremados como o ornitorrinco. É importante notar que, com a única exceção das equirnas, que usam sua eletrorrecepção bastante fraca para sondar vermes sob o solo. Todas as espécies eletrorreceptivas são pelo menos parcialmente aquáticas, o que se deve simplesmente ao fato de que a água conduz eletricidade enquanto o ar é um isolante. Muito parecido com o sensor infravermelho, as espécies eletrorreceptivas na Terra convergiram em uma estrutura semelhante de poços cheios de fluido, que esses acantópodes podem evoluir a partir das cerdas vestigiais ao longo de seus corpos. A maioria das espécies eletrorreceptivas são capazes apenas de eletrorrecepção passiva, que simplesmente envolve a detecção de atividade elétrica de fontes externas, mas pelo menos seis clados desenvolveram eletrorrecepção ativa, ou eletrogênese, a capacidade de produzir seu próprio campo elétrico em torno de si, e detectar as distorções que ocorrem como qualquer coisa passa por ele. Isso é realizado usando um órgão elétrico especial semelhante a uma bateria derivado de músculos ou nervos modificados, que geralmente está localizado na cauda ou ao longo do comprimento do corpo. Um punhado de peixes eletrogenéticos são capazes de produzir uma descarga forte o suficiente para atordoar alvos próximos, que podem ser usados tanto como mecanismo de defesa, quanto como arma para matar presas. Um clado de diplocirídeos também pode desenvolver um órgão elétrico dentro de sua cauda, o que lhes permitirá caçar presas dentro do sedimento, bem como detectar predadores que chegam e produzir descargas elétricas para detê-los, uma habilidade pela qual os chamaremos de astrapóforos. Mas além de sua eletrogênese, esses e outros acantópodes de água doce podem ter uma adaptação ainda mais significativa em seus comportamentos reprodutivos. Ao se adaptar à vida em terra firme, os ancestrais dos osteópodes desenvolveram a fertilização interna, na qual o macho transfere seus gametas para o corpo da fêmea, e os embriões fertilizados só nascem quando desenvolvem uma oteca à prova d'água para impedi-los de dissecar no ar livre. No entanto, como não há esse risco de dissecação na água, os acantópodes aquáticos conseguiram reter a fertilização externa, em que machos e fêmeas simplesmente liberam seus gametas na água, e os filhotes se desenvolvem inteiramente fora da mãe. Sem o ônus de carregar os filhotes, a reprodução será significativamente menos onerosa para a fêmea, e permitirá que ela casale com mais frequência e como tal, a poliandria se torna uma opção mais viável. Em uma nota relacionada, qualquer sexo que experimente um fardo maior durante a reprodução, será aquele com maior incentivo para fornecer cuidados parentais. Na fertilização interna, o ônus de carregar os filhotes praticamente garante que a fêmea desempenhe a maioria ou todas as funções de cuidado parental, enquanto que em espécies com fertilização externa, há uma discrepância muito menor no custo reprodutivo entre os sexos portanto, o cuidado parental é muito mais provável que envolva o homem. Não é surpreendente, então, que a grande maioria dos casos de cuidados parentais exclusivamente masculinos ocorrem em peixes, anfíbios e outros grupos com fertilização externa. Isso pode levar os machos a desenvolverem características que de outra forma estariam associadas às fêmeas, em cavalos marinhos e vários clados relacionados. Os machos têm uma bolsa abdominal para incubar os ovos fertilizados. Um comportamento às vezes chamado de gravidez masculina, e em aranhas do mar, o macho carrega os pacotes de ovos, dentro de um par de apêndices especializados chamados ovigers. Da mesma forma, qualquer espécie de acantópode que evolua a poliandria, também pode ver a evolução dos comportamentos de cuidado parental entre os machos. Os machos defenderão territórios em riachos rasos e piscinas isoladas, que ocasionalmente serão visitadas por fêmeas errantes. A fêmea abandonará o macho, e os ovos fertilizados imediatamente após a desova em busca de mais parceiros. E o macho cuidará dos ovos e os protegerá até que eclodam e se dispersem. O aumento das taxas de sobrevivência juvenil proporcionado por esses comportamentos os ajudará a persistir diante dos muitos predadores com os quais compartilham a água, incluindo não apenas outros acantópodes, mas vários clados semi-aquáticos. Embora a essa altura a maioria das variedades mais antigas de deinognatas tenham sido superadas pelos onicodontes mais rápidos e especializados. Os clados semi-aquáticos como os dolicognatos sobreviverão em zonas úmidas em todo o planeta, e aqueles que acabarem nos pantanos de septentria desfrutarão de menores níveis de concorrência do que o continente. Como os astrapóforos, esses dolicognatos podem adaptar seus sentidos para a água turva, mas podem fazê-lo de uma maneira completamente diferente. A ecolocalização, ou biozonar, envolve a emissão de ondas sonoras e a detecção dos ecos que refletem qualquer objeto próximo. Assim como a eletrorrecepção, a ecolocalização pode fornecer uma vantagem em ambientes onde a visão é limitada, mas, ao contrário da luz, as ondas sonoras só podem viajar até certo ponto antes de desaparecerem e se tornarem indetectáveis. O que significa que a ecolocalização é inerentemente de curto alcance, de modo que as espécies ecolocalizadoras ainda dependem da visão como sua sentido primário, e nenhuma espécie conhecida perdeu completamente sua visão em favor da ecolocalização. Como mencionado no último episódio, uma maneira fácil de um animal com respiração ativa produzir som é usar o movimento do ar através do sistema respiratório. Golfinhos e outros cetáceos ecolocalizadores usam o ar que flui através de suas passagens nasais para criar uma série de cliques rápidos, cujo som passa pelo melão, um órgão que age como uma lente sonica para focar os cliques em um feixe, de som unidirecional, que em muitas espécies é auxiliado por uma forma complexa do crânio. Acredita-se que uma função semelhante seja desempenhada pela folha do nariz na ecolocalização dos morcegos. Nesses dolicognatos, uma parte de suas vias respiratórias passará por uma câmara ressonante dentro do cefalotórax, que amplificará o som e o direcionará para a frente para que o animal possa sentir o que está diretamente à sua frente. Esses dolicognatos, que chamaremos de bognatos, não serão tão grandes ou temíveis quanto seus enormes parentes marinhos ou seus ancestrais terrestres, mas ainda assim prosperarão em seu isolamento em septentria, patrulhando os cursos d'água em busca de acantópode, enquanto ainda ocasionalmente arrastando-se para a terra, para se alimentar de qualquer pequena presa que possam encontrar. As mudanças ecológicas que ocorrem durante os eventos de intercâmbio são numerosas e complexas, mas estes serão alguns dos principais desenvolvimentos que ocorrerão nos 30 milhões de anos, ou mais após a formação da ponte terrestre e a mudança ecológica que se segue. No entanto, todas as dificuldades cumulativas que eles suportaram até agora serão insignificantes em comparação com o que está prestes a acontecer. No próximo episódio, a era que durou mais de 200 milhões de anos finalmente chegará ao fim com o advento de uma extinção em massa. Obrigado a todos os artistas do Discord que contribuíram com a arte para este episódio, e que me pouparam uma enorme quantidade de tempo e esforço ao fazer estes vídeos, ao mesmo tempo, fazê-los parecer muito melhores no processo. Para o servidor principal, e o servidor de fãs de biosferas alienígenas na descrição, e mais uma vez, um enorme agradecimento a todos os usuários, cujo apoio contínuo torna possíveis vídeos como este. Obrigado por assistir, e vejo você no próximo episódio. 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 E vejo você no próximo episódio.